Como substituir um sifão? Nível da dificuldade, um martelo. Quer se trate de uma simples limpeza ou de uma substituição, a desmontagem de um sifão é uma operação de fácil realização. Uma intervenção básica que lhe pode evitar despesas de reparação. Irá precisar de um sifão novo. Basta ter um alicate extensível, panos ou papel de cozinha e um balde. Desentupir o lava-louça ou o lavatório. Coloque um recipiente debaixo do sifão e desenrosque o coletor e esvazio. Para um desentupimento simples, limpe o coletor e o interior do sifão. Quando tudo estiver limpo, volte a apertar o coletor e abrir a água para verificar se esta corre bem. Desmontar o sifão. O alicate extensível permite iniciar o afrouxamento. Desenrosque totalmente a porca da abraçadeira do lado do sifão e do lado da ligação de evacuação. Puxe suavemente o corpo do sifão para o desencaixar do tubo de ligação de evacuação. Ainda que o sifão esteja bom e possa guardá-lo, é útil saber desmontá-lo caso o entupimento seja mais distante da canalização. A desmontagem permite usar uma mangueira desentupidora no tubo de evacuação. Desaperte a porca da abraçadeira destinada à ligação de evacuação. Coloque a porca no tubo e depois ajunta a vedante de compressão. Coloque o sifão na canalização e coloque-o no eixo do sifão. Desaperte ligeiramente a porca de cima para permitir regular a altura por deslizamento. Ligue ao sifão, sem esquecer, a junta vedante e depois aperte cada porca. Aproxima a junta vedante e o coletor desta à arruscagem do sifão e aperte o coletor. Basta deixar correr a água para verificar a instalação e está terminado.